Música Muito bom dia senhoras e senhores É com imenso carinho e orgulho Que está na sala O elenco adulto do CTG Porteira aberta Como danças tradicionais Iremos apresentar Os chocs de camerinho A dança da quer humana E o tatu de casilolas A responsabilidade Técnica coreográfica A cargo de Fábio e Karina Foscarini Da parceria de Rodrigo Gil e Ana Morcelli Para aplausos nos senhores Da terra do morango CTG Porteira aberta Música Simbora porteira aberta Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os pares vão largando E logo desvirando E a preta do meu lado faz voltinhas pela mão Os chocs de camerinho É o chocs arrastadinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete A gaita vai gemendo A gaita vai gemendo Meu coração querendo Os chocs de camerinho É o chocs arrastadinho E todos vão cantando a marcação Os chocs doalanche Todos vão cantando De nada Precisamos de nada Sol, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Em dia E a cebola É o chocs do ahora O chocs do реalión O chocs do alemán Os chocs do alemán O 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 attu-uh Amém. 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 Sim, bora a porteira aberta, eu quero mudar o ramo. O sapatinho Vira uma cumpada Pra cima do sarampo O sapatinho O sapatinho O sapatinho . . . . . . Agradecendo o carinho e a atenção dos senhores, se despede, CTG Porteira Aberta! . 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 O sonho é doce, de paz e amor